Jovem, você já pensou em levar as graças do santuário para a sua casa? A mãe carinha em Jesus precisará vir para peregrinar o santuário na São Luís. Somos peregrinos e viemos hoje aqui De tantos continentes e cidades Queremos ser missionários do Senhor Levar sua palavra, sua mensagem em mim Ser como Maria que um dia disse sim Quando foi chamada ao seu projeto Todo o céu se alegra Ela é a grande missionária Ela é a grande missionária Ela é a grande missionária O Brasil, América Latina, o mundo precisa de Cristo Um grande apóstolo do Brasil O bem-aventurado José de Anchieta Partiu em missão quando tinha apenas 19 anos A igreja precisa de vocês Do entusiasmo, da criatividade e da alegria Que lhes caracteriza Paulo exclama Ai de mim Se eu não pregar O evangelho Ó minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente toda a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou memoração Fala ai galera Nós somos o Surfistas da Paz Estamos aqui para fazer um grande convite para todos vocês O Movimento Apostólico de Chanster Reúne e capacita jovens de todo o estado de Santa Catarina Para assumir a missão da geração fundadora do movimento A renovação religiosa e moral do mundo Através de Jesus Cristo por Maria Vem fazer parte dessa divina aventura De ser um jovem consagrado a Maria E ser você mesmo Um instrumento para evangelizar Os jovens no ambiente em que você vive Faça parte dessa juventude missionária E consagrada a mãe e rainha E juntos sejamos um tijolo vivo Do Santuário de Chanster Um instrumento para evangelizar Outros jovens no seu ambiente Lembre-se que o seu sim E a sua disponibilidade E a aliança de amor com Maria Deus fez depender da felicidade De muitos jovens E o seu caminho a Cristo Apresente-se ao seu par Com o coordenador da campanha Da Mãe Peregrina De sua paróquia O Diocese Venha fazer parte desta história Juntos construímos o primeiro Santuário Da Mãe Peregrina Em Santa Catarina Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Me abogar Tudo que sou Desde o que a voz pertença E comparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa No verdade Vossa Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejam Os filhos Das promessas De Deus Eu aceitei o desafio Do seu jovem missionário E você E você Não tenha medo não Não tenha medo De levar O amor De Deus Do seu jovem 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 Do seu jovem